Está no ar mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com dois espetáculos premiados no Teatro Poeirinha. O primeiro deles, A Hora e a Vez, é uma adaptação do livro de Guimarães Rosa, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Depois de cair em uma emboscada, Nho Augusto sobrevive e vai viver recluso em trabalho, penitência e oração. Anos depois, reencontra um amigo cangaceiro e tem uma nova reviravolta em sua vida. A peça fica em cartaz de quinta a sábado, às oito da noite e no domingo, às sete. A temporada vai até o dia 28 de julho. Também no Teatro Poeirinha, como todos os atos humanos, é uma adaptação das obras de Nelson Coelho, Giorgio Manganelli e Marina Colassanti. Na peça, que mostra as violências sofridas pelas mulheres na sociedade patriarcal ao longo dos anos, a filha relata ao público o crime de homicídio contra o próprio pai. Como todos os atos humanos, se apresenta às terças e quartas, às oito da noite, até 24 de julho. O Arraiá da Vila, promovido pela Prefeitura de Saquarema, começa nesta sexta-feira com uma programação para resgatar e preservar a cultura caipira no município da região dos Lagos. Com muita música, barracas de comidas típicas, artesanato e apresentação de quadrilhas, o evento acontece às sextas, sábados e domingos do mês de julho, no Campo da Aviação, sempre a partir das sete da noite. A programação completa você confere no site da Prefeitura. O espetáculo infantil A Comunidade do Arco-Íris traz Bianca Baiton e grande elenco, com música tema assinada por Tony Belotto e participação especial em vídeo de Malu Mader. Na peça, brinquedos e seres mágicos decidem viver em uma comunidade na floresta, longe dos humanos, onde não há poluição nem consumo desenfreado. A comunidade dos brinquedos fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 25 de agosto. Nos sábados, às 3 da tarde e nos domingos, às 11 da manhã e às 3 da tarde. E o mês de julho começa com muita música e apresentação circense em Niterói com o projeto Arte na Rua. A Fundação de Arte de Niterói promove apresentações gratuitas em vários bairros da cidade. Na sexta, às 11 e meia da manhã, Ronaldo Costa interpreta canções de Dorival Caymmi, Djavan, Chico Buarque e outros grandes artistas da MPB na Praça das Águas, em São Francisco. No sábado, a banda Street Dust faz show de pop rock a partir das 6 da tarde na Praça Dom Orione, em São Francisco. E no domingo, a Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, recebe o Fantástico Mundo Voador, com performances aéreas no tecido acrobático, na lira e no trapézio, às 10 horas da manhã. A programação completa está no Instagram da Fundação de Arte de Niterói. Aclamado pela crítica e vencedor do Prêmio Shell 2024 na categoria Direção, o musical Leci Brandão na Palma da Mão se apresenta gratuitamente no Rio durante o mês de julho. O espetáculo conta a história da cantora e compositora, que este ano está completando 80 anos, a partir da relação dela com a mãe, dona Leci. A peça traz sucessos marcantes na carreira da artista, como Ombro Amigo, Gente Negra e Corra e Olhe o Céu. Nesta sexta, a apresentação é na Areninha Gilberto Gil, em Realengo, às 7 da noite, e no sábado, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no centro, às 4 da tarde. A entrada é franca. O Centro Cultural da Justiça Federal recebe a peça Aimberê, para contar a história do Rio de Janeiro, pela ótica do guerreiro tamoio. O espetáculo aborda a história do Brasil, no século XVI, com a Guerra dos Tamoios, e aborda as mazelas sofridas até hoje, a partir da luta dos povos originários. As apresentações acontecem de sexta a domingo, às 7 horas da noite. E a artista plástica, Jaqueline Belotti, inaugura a exposição de cerâmicas e porcelanas, neste sábado, no Horto. A exposição, e de todas as coisas um, traz obras que transmitem histórias, visões únicas e emoções, ressignificando a matéria, com folhagens, peixes, aves, flores, vegetação marinha, conchas e cacos de cerâmica. A abertura é neste sábado, às 4 da tarde. A mostra fica em cartaz até o dia 9 de agosto, de segunda a sexta, de meio-dia, às 7 da noite. A companhia Nós da Dança homenageia Milton Nascimento, no Teatro Municipal de Niterói, com o espetáculo Miltons do Brasil. Com coreografia e direção de Regina Sauer, em comemoração aos 40 anos da companhia, 10 bailarinos contracenam em Miltons do Brasil, que traz 13 músicas cantadas ou interpretadas por Bituca, em um cenário que representa o interior do país. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Tchau. 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 Tchau.